Fala galera, aqui é o Paulo Obrayner com mais uma live, ótimos conteúdos de entretenimento, tutoriais, lives de entrevistas, muito top, conhecimento, também tem sexta-feira, tem a live dos amigos nas quinta-feira, muito top, quem não é inscrito se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? O que é isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu que sou o verdadeiro Paulo Obrayner? Não, mas eu sou o Paulo Obrayner 2.0 atualizado do século XXI, tá minha gente? Paulo Obrayner é coisa do passado, o negócio agora é Paulo Obrayner 2.0, tá? Quem ainda não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Você também pode ser entrevistado, esse conteúdo é top, deixa aquele like, compartilha e tamo junto! Paulo Obrayner 2.0!